Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos começar a nossa saga de Red Dead Redemption no canal Red Dead Redemption 2, hoje nós vamos trazer jogando no Xbox X galera, então se liga aí no vídeo, deixe seu like, apoie a série E mano, sabemos que a Rockstar tem muito o que oferecer ainda nesse jogo, espero que seja um GTA infinitamente grande Como assim? Com várias possibilidades que eles dêem um talento no online também, que a gente consiga ter um online tão bom quanto é o GTA V Então espero aí poder ter um jogo para muito, muito tempo de jogatina E como sempre né, Tio Metralha vai trazer tudo que eu souber aqui do jogo Bom, vamos esperar aí começar enquanto está tendo essa intro carregando o jogo Eu estou bem contente, bem confiante, apesar de vários youtubers já ter trazido o console aí, o jogo no caso né Porque já pegaram antecipadamente um dia antes, Patife, BRKS Edu, dentre outros Mas infelizmente a gente não teve essa sorte, a gente tem que esperar liberar, porque como eu peguei a versão digital Tive que esperar liberar, que no caso liberou hoje né, ontem o pessoal já tinha falado Mas vamos lá, espero que vocês gostem, vou deixar aí com essa parte aí para vocês estarem vendo Apesar que não está vendo nada, só está aparecendo algumas mensagens Então a hora que começar a ceninha eu paro de falar Mas enquanto isso eu quero saber de vocês, qual é o hype de vocês para esse jogo? O que vocês esperam? É isso mesmo? O jogo está bom? Está ruim? Como é que está a situação do jogo? Galera, vai depender muito de vocês aí, o que está acontecendo no jogo Então eu espero aí que vocês deixem aí nos comentários o que está achando Como que está o jogo? Vocês estão gostando? Porque eu particularmente, o pouco que eu vi no canal do Patife O jogo está muito, muito zica Lembrando que ele está jogando no PS4 Pro, se eu não estou enganado E o gráfico já estava lindo, cara Imagine este jogo rodando num PC, né No caso eu não sei se ele vai sair para o PC Alguém tira essa dúvida minha Como eu não acompanho muito o sistema de PC Então, Rockstar Games apresenta Red Dead Redemption 2 Meu inglês é uma delícia Aê, boa galera Boa moleque Ah moleque Ah mano, o cartão só vem água Bom, vamos lá, vamos esperar aí Daqui a pouco a gente volta Abigail diz que ele está morrendo, Dutch A gente tem que parar em algum lugar Ok, Arthur está procurando Eu enviarei ele em frente Ah Se não pararmos logo, todos irão morrendo Se a chuva é dezembro Eu só espero que a lei foi perdida como nós E aí Arthur, alguma sorte? Eu encontrei um lugar para que nós possamos ter um salão Deixe Davy resta quando ele... Você sabe Um grande homem na cidade Abandonado Não é muito longe Vamos 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 Ah 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já reparou isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é exibida no canto esquerdo inferior, ok. Temos uma vida, mas não temos tanto. Cara, dá uma olhada no tamanho do life do cara, mano. Vamos o quê? Vamos arremessar aqui, então. Pegue o cavalo. É, ele amarrou o cavalo no nada ali, mas tudo bem. Liga, Dutch. E aí, Dutch. Vamos lá, Dutch. Dutch Vader. Parece uma festa e canto. Mano, isso é louco. Pô, pessoal, vocês podem ver que eu estou chegando aqui. Vá até o estábulo para se proteger. Vá até o estábulo e aperte RB para se proteger, mano. Arthur, o que você está fazendo? Eu disse que saia de vista. Desculpa aí, pessoal. Estou meio perdido com o tema aqui. Arthur, esconde-se naquele barraco ali. Tá, aonde? Aqui? Ali, cara. Desculpa aí. Ali, ó. Está vendo? Ali, ó. Vou se esconder nesse barraquinho aqui. Vai, mano. O cara não corre, velho. Mas tudo bem. Também? Como que ele vai correr, mano? Agora, use para espiar enquanto estiver protegido. Desculpe-me. Olá. Olá, amigo. O que você quer? Eu quero uma bebida. Eu estou muito desculpa por você. Minhas amigas e eu, bem, nós fomos em algum problema no caminho, perdidos na chuva. Ah, garoto. Nós não podemos ajudar você, senhor. Nossa, tem um cadáver ali, velho. Ah, eu ouço você. Só... Keep your eyes open. Yeah! Olha lá, tem um morto! Ah! Watch out! I got one ready for you! Caramba, velho. Caramba, velho. Você está morto agora! Aê, mano. Caramba, velho. Quase. Deixa eu fugir. Ah, deixa eu fugir, mano. Não parece que está indo muito bem. God damn! O Driscoll Boy está aqui! Wow! Cadê o Dutch, mano? Talvez a mesma razão. Micah, vá trazer os cavalos mais perto da casa. Ah, eu vou levar o Driscoll. Cadê o Dutch? Ah, vamos seguir o Dutch aqui. Que aí, Dutch? uma vasculhada na casa. Ah, se não podemos comer ou beber, né? Ah, tá, beleza. Voltar, ler. Vamos ler, galera. Casamento de Sadie Jake. 7 de setembro de 1896, cara. Muito tempo atrás aí. Eu acho que eu participei desse casamento, se eu não me engano. Eu não acredito. É uma estranha, tudo bem. Talvez eles estão escutando a minha vida, também. As fotos a gente já examinou. Tem um preço grande no Driscoll do Driscoll. Provavelmente, é o maior que a sua. Quanto a Colm morta é a única coisa que significa que o Sr. Sam e o Driscoll é o Driscoll. Eita, aí sim, hein? O cara pega alguma... Ó, mano, tem interação. É muito bom. Uma das principais coisas que vejo no jogo de Red Dead Redemption agora, é uma mudança drástica do que era o jogo antes, ok? Vamos vasculhar aqui. Hum, o que que tem aqui? Fechar o armário, vegetal... Ó, vou pegar esse vegetal aqui, mano. A sua base de vida com o tempo estava vazia agora. Enquanto estiver vazia, você sentirá efeitos negativos. Ok, para abrir sua bolsa... Para abrir sua bolsa... Carne seca e milho doce. Ah, tá, coma... Comeu? Aí sim, mano! Ah, a gente tem que comer pra estar restaurando a vida. Boa! Feijão... Bate é dirt. Não, calma aí, dirt. Depois a gente vai trocar ideia, mano. Eu quero vasculhar a casa. Pessoal, eu sou desse jeito. Eu gosto de vasculhar tudo. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar o remédio aberto, porque esse remédio é bom. A gente vai precisar de um remedinho. De repente a gente toma um tiro. Toco no zóio. Né? Aqui em cima, mano. Sei que normalmente muitas pessoas vão... Ó, revólver munição regular. Para isso. As munições. Mais nada aqui. Bom, pessoal. Agora a gente desceu. Fica uma olhada aqui na cama. O que tem? Se tem alguma coisa por aqui. Joias, mesinha. Vamos pegar aqui. Vamos vasculhar tudo. Vamos vasculhar e dar uma de louco, mano. Nós somos isso aí. Fora da lei, cara. Vasculhar o baú aqui. Cara, o gráfico está muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Pegar tudo. Bom, precisamos. Dá aquela vasculhada. Cadê o Dutch? Cadê? Vamos lá. E aí, Dutch? Micah, Arthur. Continua procurando coisas. Tem que continuar. Arthur, vá ver se tem alguma coisa naquele bairro. Micah, você procura o cabineiro. Veja o que perdemos. Claro. Diga o celeiro. Vamos lá investigar o celeiro, então. Ah, para mostrar o celeiro, mano. Caraca, mano. É muito bom, cara. Isso daí, velho. Vai, vai, cai, cara. Caiu. Vai, cara. Perguntar ele. O que tem aí, cara? O que tem aí, mano? Vamos fazer. É o acampamento. É o sudeste aqui, perto do lago. Ah, o que vocês estão fazendo? Eu não roubo de trem. Vamos explodir o series. Eu não sei mais o que é isso. Eu juro. Ah, você jura, mano? Toma. Você jura? Fala para mim. Fala para mim o que está acontecendo. Fala. Fala. Fala, mano. Fala, velho. Fala. Fala. Fala, mano. Fala. Tu não vai falar? Tu não vai falar, mano? Então tchau, mano. Já que você não vai falar, morra. Ha. É isso aí, mano. Pronto. Já era. O cavalão, mano. Chegar a minha arma, mano. Minha arma caiu, velho. Pegar o chapéu. Olha, ele pega tudo, mano. Caiu o bagulho. Não tem essa, não. Só acalmar o cavalo. E aí, cavalinho, calma. Todo botão junto, cara. É tudo complexo. É tipo assim, um RT junto com algum botão. LT com algum outro botão. Entendeu? Isso daí é bacana, cara. Que você não precisa somente apertar um botão. Você vai apertar vários, né, mano? Os caras, os caras são tudo do mal, mano. Você é louco, velho. Você precisa atingir ele. Ele já está skittish. Que louco, mano. O que? O que eu encontrei na estoura. O que? O que? O cara é louquinho. Eu não estava fazendo isso. Ela é uma das Maldristas. Não, ela não, Michael. Olha ela. Miss, Miss. Você é louco? Não, eu não tenho que fazer cagada, irmão. Tô louco, mano. Olha só. Os caras tacam fogo em tudo, Joe. Você está ok, Miss? Eles foram três dias atrás. Eles mataram toda a família dele. Miss, você está segura agora. E eu não posso estar aqui. Você vem conosco. Arthur. Miss, é ok. Nós somos um homem ruim. Nós não eles. Vamos. É, é ok. 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 Nós vamos manter você segura. Até você descobrir o que você quer fazer. O que é o seu nome, Miss? Miss? Adler. 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 Sadie Adler. Sadie Adler. Sadie Adler. Miss. Eu... Ele... Ele... Ele era meu esposa. Bom, jovens, já começamos com uma situação bem complicada aqui no Red Dead Redemption. Um dos jogos mais esperados, consagrados pela crítica. Teve notas altíssimas pela crítica, né? E muito bem falado. Esperado, né? E agora vamos ver o que acontece daqui pra frente. Parece que é o Dutch. E aí, todos, o Dutch está voltando. Como você conseguiu? Micah encontrou um homestead, mas ele não foi o primeiro. Cole Modrisco e seu esposa, eles nos derrotaram. Nós encontramos alguns deles lá, mas há mais sobre isso, provavelmente. O que é o tremendo. Obrigado. É o último que precisamos agora, Dutch. Bem, é o que é. É o que é, mas nós encontramos algumas suprimentos, algumas loucas, um pouco de comida. E essa pobreza, Mrs. Adler, Mrs. Tilly, Mrs. Karen, por favor, você se apressa ela? Dê-la uma bebida ou algo? E Mrs. Adler, vai estar bem. Você está segredo agora. Eles tornaram ela em uma esposa. Animais. Eu preciso de um descanso. Eu não dormi em três dias. Você está aqui. Mrs. O'Shea, eu vou te mostrar o caminho. Mr. Morgan, nós colocamos você em uma esposa aqui. Obrigada, Mrs. Grimshaw. Mr. Bell, você está com os amigos lá. O que? Como é que o Arthur tem uma esposa e eu tenho um bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Caramba, mano. Os caras tiram o outro aí e não estão nem vendo, mano. Bom, pessoal. Vou estar finalizando este vídeo a partir de agora. Espero que vocês tenham gostado. Tenta continuar a entrar e bora para o segundo episódio mais em breve.